Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero fazer com vocês um top 3 de coisas que podem ser retiradas do Resident Evil 4 Remake ou adaptadas e que não fariam a menor falta. Pra mim, no caso. Porque, né? Eu tô falando do meu canal, então é pra mim, obviamente. Tem que deixar isso bem claro, né? Antes da gente começar o nosso top 3, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like e compartilhar com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Manda pra aquele amigo que tá bem hypado com o Resident Evil 4 Remake. E lembre-se que você também pode ser membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês. E assim você ajuda o nosso sonho aqui no Resident Evil Database a continuar vivo e a gente continua produzindo conteúdo pra você. E no meu terceiro lugar está toda a parte da guerra. Sim, já lancei a braba. Eu não acho que a guerra tenha que ser totalmente retirada. Também, se for, não faz diferença pra mim. Mas eu acho que ela podia ser adaptada. Porque se o Resident Evil 4 Remake for ter uma vibe mais sombria, uma coisa mais séria, como o Resident Evil 2 Remake teve, e lembrando que o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 4 Remake vão ter os mesmos desenvolvedores, Então eu acho que a guerra iria distoar muito dessa vibe que eles querem passar com esse jogo. Até porque eles já falaram que o Resident Evil 4 Remake vai ser muito mais sombrio, vai ser uma reimaginação muito mais sombria. Então, de repente, eles podem adaptar pra um momento, assim, mais assustador mesmo. Uma coisa meio no laboratório ali, a ilha toda, ser uma parte bem de laboratório, e não necessariamente uma fortaleza dos Lôs Iluminados. Eu iria preferir que fosse uma coisa bem mais sombria mesmo, mas survival horror. Porque a guerra do Resident Evil 4 original não é nada survival horror. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui a estátua do Salazar, que é aquela estátua de pedra que cria vida. Na verdade, ela tá sendo meio que controlada, sei lá. E que ela sai correndo atrás do Leon. E tipo, por quê? Como? Pra quê? Pra quê? A pergunta é, pra quê? Eu acho que, assim, podem ter algumas armadilhas, alguns puzzles, que podem adaptar muito bem isso. E claro que, assim, a estátua pode estar lá, bonita, claro. Faz todo sentido ter uma estátua do Salazar, porque o cara tem um ego desproporcional ao seu tamanho, né? Inversamente proporcional ao seu tamanho, na verdade. Tipo eu, assim. Não, mas eu, na verdade, tenho um metro e meio e meu ego não existe, né? Mas, enfim. Sabe, a estátua pode estar lá. Faz sentido um cara extremamente narcisista e egocêntrico ter uma estátua gigante dele. Ela só não precisa sair correndo atrás do Leon. Inclusive, o Leon, de repente, poderia até fazer um comentário do tipo assim. Meu Deus, já pensou se essa estátua saísse andando? Ou poderia ser uma alucinação do Leon, de repente. Sei lá, o Leon tá muito doidão. E aí a estátua sai atrás dele. Depois ele olha e a estátua tá lá, parada. Seria menos mal. E antes da gente ir pro primeiro lugar, também quero lembrar vocês das nossas lives lá no site roxo. Onde a gente tá fazendo lives de games relacionados. Ou seja, jogos semelhantes a Resident Evil. Já fiz Silent Hill, Silent Hill 2, 3, 4, Fatal Frame, Alan Wake, Dino Prizes, enfim. Inclusive, quem é membro aqui do nosso canal tem acesso a essas lives. E se você tiver o Amazon Prime, você pode ser um sub gratuitamente, porque tá incluso no papote do Prime, lá no nosso canal, no site roxo. Ou se você quiser também ser um sub lá por R$7,90, a partir de R$7,90 ajuda demais pra continuidade do meu trabalho. E em primeiro lugar, gente, estão eles. Os Quick Time Events, ou QTE, ou QTE. Aqueles malditos botões de ação. É isso, gente. Eu acho que tá datado, sabe? Foi-se a época, foi uma tendência, mas a tendência já saiu de moda, sabe? Já tá cafona, já tá brega. Pode tirar, não vai fazer falta nenhuma. Apertar aqueles botão arrebenta os controles. Controle é caro, tá, Capcom? Controle de videogame é caro, não só o controle. Mas o controle também é caro. Eu não tô afim de quebrar controle. Eu sei que já teve gente que quebrou controle de Playstation por causa destas porcarias, esses botões de ação. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já quebrou o seu controle por causa desses malditos botões de ação. E, cara, eu não sei o que acontece que eu não consigo apertar aquele bagulho rápido. Não sei o que acontece que aquela pedra sempre me esmaga. Olha, é um inferno. Então, assim, pode tirar, não vai fazer falta. Eu acho que é uma coisa também até de acessibilidade. Muita gente não consegue ficar apertando loucamente o botão. Ou então, pelo menos, põe uma opção lá nas opções mesmo de tirar o botão de ação e transformar numa cutscene, alguma coisa assim. Eu que não tenho problema motor, eu ia colocar, sabe? E, gente, especialmente do Leon correndo atrás da pedra, sabe? Tipo assim, cara, sabe o que podiam fazer? Bota uma cutscene de referência, sabe? Não precisa ser várias vezes o Leon correndo da pedra, sabe? Pode ser uma vez ele correndo da pedra em uma cutscene pra fazer referência ao conteúdo do jogo original. Pronto! Tá resolvido o problema. E aí, gente? O que vocês acharam desse meu top 3? Vocês concordam? Vocês discordam? Lembrando que a gente pode discordar respeitosamente. Então, comenta aqui embaixo o que você achou. Bora debater aí. E eu quero saber de vocês também. O que vocês adaptariam ou retirariam do Resident Evil 4 remake e que não faria a menor diferença, não faria falta? Coloca tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. De repente vira um vídeo. De repente eu posso ler os comentários de vocês com várias opiniões aí de coisas que fariam falta. Quer dizer, que não fariam. E não perde a nossa cobertura do Resident Evil 4 remake. A gente fez também bastante do 2 remake. A gente fez do 3 remake. A gente fez do Village. E é claro que o 4 remake também. A gente vai fazer toda a cobertura aqui de todas as novidades que forem divulgadas pela Capcom. Então ativa o sininho. Se inscreve e ativa o sininho. E deixa o like nesse vídeo. porque me ajuda a espalhar esse conteúdo pra mais pessoas. Pra mais fãs de Resident Evil super hypados pelo Resident Evil 4 remake. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho